Atença aí, bebê! Fala comigo! Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O medo já tá na tela É só apertar o verdinho que linda Me vê uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver se a respiração E hoje para ela vem O empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Vamos pra cima, vem! Atende aí, o ser da recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que alguém Você me chama de vencer Atende aí, o ser da recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que alguém Você me chama de vencer Me vê uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver se a respiração E hoje para ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o ser da recaída Atende aí, o ser da recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que alguém Você me chama de vencer Atende aí, o ser da recaída Atende aí, o ser da recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que alguém Você me chama de vencer Atende aí, o ser da recaída Atende aí, o ser da recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Você me chama de vencer Atende aí Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito E eu nem tô quem vive Eu montei de celular No passado, não me achar Da palavra, tirei meu nome da mesa Eu achei sem procurar Me ciência de provar No coração, pendurei Uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beijou mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beijou mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria, eu beijaria E a mesma boca todo dia Eu montei de celular Pro passado, no passado, não me achar Da balada, tirei meu nome da mesa Eu achei sem procurar Eu achei sem procurar Me ciência de provar No coração, pendurei E uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beijou mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beijou mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria A mesma boca todo dia Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria A mesma boca todo dia Eu não tô nem me reconhecendo Desse que o caminho é de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Estourando em qualquer ombro Sem beijar nenhum amor Ando fora pra te ver Entrando na minha vida Uma ou outra Todo estado que eu não queria Eu tô solteiro e o coração tá namorando Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Seu dor Fiz dados que eu não queria Eu não sabia A porta que vazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Seu dor solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Desse que o caminho é de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Estourando em qualquer ombro Sem beijar nenhum amor Ando fora pra te ver Entrando na minha vida Uma ou outra Todo estado que eu não queria Eu não sabia A porta que vazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Status que eu não queria Eu não sabia A porta que vazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Seu dor Status que eu não queria Olha gente Olha gente Não tem condição com vocês Vocês são foda pra caralho Não tem condição com vocês Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machucou o dedinho E a culpa ainda é minha Ela rouca Ela rouca Mancha minhas camisas Já tem medo de olhar Quando ela tá É isso que eu falo com os outros Você sabe que o esquema é o outro Eu sou um Só faço isso pra malandro Não querer crescer o outro Tudo bem assim Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é vergonha de te perder amor É o que? 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 Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é vergonha de te perder amor É babou A minha coisa um beijo Não tem acabou Ela queima Fala do ano Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machucou o dedinho A culpa ainda é minha Ela rouca Quebra copo na pia Mas se eu falo com os outros Você sabe que o esquema é o outro Tá tendo medo de olhar Ponga na pia É isso que eu falo com os outros Mas você sabe que o esquema é o outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer o outro Vem, vem E tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é vergonha de te perder amor É o que? 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 Tá doido que eu vou Isso não é vergonha de te perder amor É o que? É o que? É o que? É o que? Mais alto vai Isso não é vergonha de te perder amor É o que? É o que? É o que? Nesse clima de chuva Não deu certo comigo Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Porque tá me ligando em plena madrugada Quer fazer com ele o que fez comigo Será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como um enganou Pra nascer dessa vez Quer fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo O meu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Você! Você! Sai! Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora virou meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Ai bebê! Eu não sei dessa vez Quer fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo Pelo amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Vocês! Será que dentro do seu peito não tem coração? E me traiu com ele Quer? Você não sabe dar valor Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Não dá certo com ninguém Joga a mão pra cima De um lado pro outro Aqui Bota a mão pra cima Galera lá de trás A senhora vai Será que dentro do seu peito Não deu certo com ninguém Oh, 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 you need this in your life. Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém. Faz barulho, Vitória! É, agora tá com tempo pra me escutar, agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora, abordei minha mano e tô caindo fora. Você me abençendeu, mas desligou, caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco, era só um tiquinho assim, ó. Ficado na grina, amor, eu tô vendendo. Eu quero ouvir vocês, a mala é falsa, amor. A mala é falsa, amor, a mala é falsa, amor. A mala é falsa, amor, a mala é falsa, amor. A mala é falsa, amor, a mala é falsa, amor. É forte, vai doer agora A boneca é mal e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfregou Caiu na rotina, você descunhou Eu só queria um pouco de carinho Ficar tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falta, amor Embora deixou de embora e eu não vou Agora desce a ver Contra a minha sede de fazer Amor, amor, amor Embora deixou de embora e eu não vou Agora desce a ver Contra a minha sede de fazer Amor, amor, amor Embora deixou de embora e eu não vou Agora desce a ver Contra a minha sede de fazer Amor, amor, amor Amor, amor, amor Isso é a pegada do Nordeste É swingueira da Bahia, na verdade Mas a galera de Brasília curte Deixa eu ver como é que se fez Chega de novo, vai Chora, chora Quero ver, quero ver A mala é falta, amor Embora deixou de embora Agora desce a ver Contra a minha sede de fazer Amor Amor, amor, amor Como vai? Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pra ficar bonito Quero saber que ele vai roubar agora Amor, amor, amor Alô, amor O botão Segura as minhas asas Tesana é te cristiano Mas o povo não vai saber cantar essa, rapaz Será, será? E aí? Mas meu coração não entende De novo eu peço pra ver se dá Afogando a saudade, não quero Valeu, Goiânia, vem! Vou beijando esse palco Vou beijando esse palco Solidão é companheira, é desigual Vem a terra, rola, doa, doa, doa Fazendo esse tempo, eu peço pra ver se dá Vou beijando esse palco Pra praça da garrafa Solidão é companheira, nesse risco a faca Igual a selá 8, eu tô largada as praças Maldito sentimento Solta a voz, Goiânia! A falta de você, bebida, não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando sobeu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o botão De arrastar o chifre mais alto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade, não quero ter Vem Goiânia, vem Goiânia Com solidão, é companheira desse risco a paga E com as ferrovas, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Com solidão, é companheira desse risco a paga Solidão, é companheira desse risco a paga E você não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Coração, calejado Morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser Se esquece Se me quer mesmo pra você Promete Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Coração, calejado Morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser Se esquece Se me quer mesmo pra você Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Que eu não for pra ser Se esquece Se esquece Se me quer mesmo pra você E o apelido carinhoso É tão difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término e que o meu término é recente Que você tá E o meu término e que o meu término e que o meu término é recente Bota a mão pra cima Que o meu término e que o meu término é recente É mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Sentar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso Me faça só mais um amor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais Ainda não me chame Ainda não me chame Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame Porque era assim que ela me chamava E a galera de vitória vai ser difícil de esquecer Eu tava certo de que o amor era pros outros não era pra mim Um cara esperto, fechado no meu campo Eu só vivi assim, sempre sozinho Entre uma boca e outra, uma das em outra Em toda madrugada, nessa vida nova Quem passou bem na cabeça O primeiro refraço a vocês Eu esbarquei no seu olhar Eu esbarquei no seu beijo, golei no seu rosto Eu quei minha língua Quando a volta do peixe vai ser todo o jeito Eu quei minha língua, pensa, explica Como é que a gente... Como, como, como? Eu esbarquei no seu olhar Provencei no seu beijo, golei no seu posto Eu quei minha língua Quando a porta do queixo me acertou Ele de Itália, eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma boca e outra, uma das em outra Em toda madrugada, nessa vida nova Quem passou bem na cabeça Me apaixonou na cara Eu esbarquei no seu beijo, golei no seu posto Eu quei minha língua Quando a porta do queixo me acertou Ele de Itália, eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarquei no seu olhar Dovencei no seu beijo, golei no seu posto Eu quei minha língua Quando a porta do queixo me acertou Eu quei minha língua Eu quei minha língua Quando a porta do queixo me acertou Ele de Itália, eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Vai Brasília, vai Brasília, vai Brasília Parceiro, você já passou por algum relacionamento Que você falou assim, cara Tá difícil, eu preciso terminar, mas eu não consigo Já, parceiro Você não tem coragem Parece, sabe o quê? Uma novela das nove, viu? Respira em fundo, conte a dedência Senta, você não cair O que eu tenho pra te falar Não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração É assim, cara Hoje vai ser a nossa desvidida Onde te golpe, hoje não cabe mais Não vamos ter final feliz Igual Assim, ó Eu não aguento mais pedir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais pedir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Olha pra mim, preste atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa desvidida Hoje vai ser a nossa desvidida Onde te golpe, hoje não cabe mais Não vamos ter final feliz Igual Vem, 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 vem Eu não aguento mais pedir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais pedir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Eu não aguento mais pedir que sinto amor Eu não aguento mais pedir que sinto amor Eu não aguento mais pedir que sinto amor Só se der Não Não dá dizer pra ninguém que sinto saudades Não é verdade Eu e você Meve meu pente Perdoe tudo certo a ver Ouvir reclamações A ver o espelho Eu quero saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim como importa Eu passo toda hora nessa porta Meu palco Desse apaixonou nada Eu quero vir assim Vai, vai, vai É Não sou eu Por meu palco Fico apaixonado Antes de ver o dependente viciar É você Papai, eu digo Não sou eu Eu sou eu Não sou eu Por que ele vai E não depois Eu tomo a minha medida Certo é pra mais do Eu 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 Não sou eu Meu esforço é agora e não depois Minha cama tem a medida Certa pra você É não, não, não É o meu mal O que ficou funcionado Nasdeiro, dependente e viciado Não sou eu Meu esforço é agora e não depois Minha cama tem a medida Certa pra nós dois Pra nós dois Obrigado Barreto Tem alguém que vai pra festa do patrão aí daqui a pouco? Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Joga a mão pra cima, vai Vá pro inferno Vá pro inferno Eu não peço não Taquei o meu chapéu pra usar já de Deus Tamo junto o nego do Oceano do Timarim O embaixador voltou E a garota aqui que te gritou Joga a mão pra cima, vai! Vai pro inferno Pra cima, deixa de ser pião Te ouvir, modão Deixa de ser pião Te ouvir, modão Te ouvir, modão Não deixo, não Não deixo, não Cargar o meu chapéu Pra usar gel, meu Deus do céu Não tem amor que vale senão Ela me fez comprar um cargo Pago eu que amava o meu cavalo Olha a percussão do GL Vaga Bora Dendê Silva Bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Todo mundo na palma da mão Vem, vai, vai pro inferno Bate na palma da mão Não tem, tchê, tchê, tchê Largar o meu chapéu pra usar já, meu Deus Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar já, meu Deus Não tem amor Não tem amor que vale senão Não tem amor que vale senão Não tem amor que vale senão Vamos junto, Brasília Vem, vem Doente de saudade Não tem amor que vale senão Não tem amor que vale senão Deus já tem corência 5KM, 7 Sinais 20 Sinais 2 hospitais 7 andares São duas voltas Todo o seu quarto Olha agora A hora é agora Vem, 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 vem Dizem pra esse abajur O que o Senhor não precisa do 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 que o Senhor não A gente pausa, volta e continua E pra chegar até você Eu já decorei seus 5KM, 7S e mais Vinte esquinas, dois espetais Sete nadalizando as fotos Como seu guardado é agora A hora é agora Que fica esse alajo E o chão não precisa de luz Ação, 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 ação Ação, 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 ação Ação, ação, ação O que me exaltar O que me exaltar O que me exaltar E o chão não precisa de luz Ação, 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 ação Ação, 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 ação Ação, ação, ação O que me exaltar O que me exaltar O que me exaltar A gente pausa, volta e continua Quando ela beba umas pingas Ela canta umas modas Mais ou menos assim E nessa loucura Quem diz aí? Respeito Goiás Mas pra que viver fingido Eu não posso enganar Chega de mentiras E negar o meu desejo Eu te quero mais que pinga Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir vocês cantando assim O que? Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Lembrando a vocês que depois do nosso show Nós vamos todo mundo lá pra boate Né parceiro? Tem rua Marcos e Vinícius E nós vamos fazer umas modas lá com eles também Bora todo mundo ficar doido E amanhecer nesse trem hoje Combinado? Cantar umas modas nesse naipe aqui, ó Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você me deixarando por ele Alô, Goiás Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Parceria é aquela uma, essa aqui Quando você chegar Eu quero ser a toalha e o seu conversor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai tornejar, vai cair No temporal de amor Assim Vale a pena gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena com essa saudade Será que compensa eu Com a minha rotina de cachaça Para te ver 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 a minha rotina de cachaça Eu disse que eu sou seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Vamos lá que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Vamos lá que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar a casa Enquanto eu peço a sua boca e não poder Diz um dia você me chamar Conversar debaixo de uma água Enquanto a piscina apaixonou por alguém É esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Essa amizade me esqueça Joga a mão pra cima E toda vez que você me disser Eu vou responder seu amor Com a pé e tô gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder seu amor Com a pé e tô gritando te amo O grito das meninas solteiras de vitória E se um dia você me chamar Conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Essa amizade me esqueça Vai E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder seu amor Com a pé e tô gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder seu amor Eu vou responder seu amor Com a pé e tô gritando te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder seu amor Com a pé e tô gritando te amo É mais amor Muito mais amor Muito, muito mais amor Mas não tô tento que prometo eu beijo Não sei, mas eu não nego que eu tô com medo Vai que acontece como da última vez Me entrego Te amo Você foge Sobrei Eu tento ir devagar Daí você vem pra cima Passa uma mensagem Olha você virando a esquina Na minha intimidade Você foi entrando Meus pais já te aprovaram E a gente tá só ficando Baby Mas antes de te entregar Meu coração Eu preciso saber da sua intenção Você é só corpo de palha Qualquer dor Eu cumpro a minha dispara Para na minha cama Até de 100 mil Mais amor E menos nada Para na minha cama Até de 100 mil Mais amor E menos nada Até de 100 mil Dividir e entregar meu coração Preciso saber da sua invenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se procuraria a gente parar Dividir e entregar meu coração Preciso saber da sua invenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se procuraria a gente parar Para na minha cama pra dizer que eu Mais amor, mais ou mais amor Para na minha cama pra dizer que eu Mais amor e menos não Mas antes de te entregar meu coração Preciso saber da sua invenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se procuraria a gente parar Para na minha cama pra dizer que eu Mais amor e menos não Para na minha cama pra dizer que eu Mais amor e menos não Mais amor e menos não Mas antes de te entregar meu coração Sua coragem não passou Doeu, sofreu, se arrependeu, percebeu E o amor da sua vida, então era eu Era eu E só pra te lembrar O que eu te tenho que não vai te dar Funciona um total de cem por cento E só pra te lembrar Nunca ouvi Tira o pé do chão, alô, goleira Vem, vem, vem E você sai da minha vida E a gente continua E você sai da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua No mesmo endereço, não é mesmo? Chora, Gai C E só pra te lembrar O que eu te tenho que não vai te dar Você é um total de cem por cento E só pra te lembrar Nunca ouvi Vem, vem, vem Se você sai da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sai da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sai da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua No mesmo endereço, não é mesmo a cara Não é mesmo a rua No mesmo endereço, não é mesmo a cara Não é mesmo a rua Se você sai da minha vida De novo, de novo Se você sai da minha vida Se você sai da minha vida Do mesmo endereço, não é mesmo a casa Aqui em Goiânia Você dizia que eu trabalhava pra viver E vivia só pra trabalhar Mas meu plano era juntar dinheiro Aposentar mais cedo Daí o segredo Tô abrindo mão de tudo E pra nós dois eu quero Um lugarzinho violência a zero Turma de porta aberta e passear sem medo Perigo pula só eu, ladrão de beijo E aí, se tem bem ou não Vai ser asfalto ou estrada de chão Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parcelo Aceito a ter cheque Trago o meu espicório Como a terra sem sepe Eu e você Duas passagens divinas Vai ser de passe Tipo vida Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parcelo Aceito a ter cheque Trago o meu espicório Numa terra sem sepe Eu e você Duas passagens divinas Vai ser tipo assim Tipo vida Você dizia que eu trabalhava pra ser E vivia só pra trabalhar Mas meu plano era juntar dinheiro Aposentar mais cedo Daí o segredo Tô abrindo mão de tudo E pra nós dois eu quero Um lugarzinho Que eu brinco a ser Duque de pata aberta E passe a ter que ver Perigo pula Só eu Ladrão de beijo E aí, se tem bem ou não Vai ser asfalto ou estrada de chão Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parcelo Aceito a ter cheque Troco o meu escritório Numa terra sem sepe Eu e você Duas passagens divinas Mas é tipo assim Tipo que? Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parcelo Aceito a ter cheque Trago o meu escritório Numa terra sem sepe Eu e você Duas passagens divinas Mas é tipo assim Tipo vida Tipo vida Tipo vida Tipo vida Obrigado gente